O humanismo. O humanismo como expressão de atividades literárias vai buscar sua origem na Grécia Antiga, porém nos próprios escritores da Antiguidade Clássica, bebe a inspiração filosófica baseada na deificação da humanidade. Nos séculos IX e XI interessa-o a literatura latina. No século XIII abrange mais vastos horizontes, mas já no século XVI derivam dele, como no caso de Erasmo, os pensamentos que preparam o advento do racionalismo do século XVII. A partir de Descartes, destacam-se do trono do humanismo as correntes filosóficas modernas, até o naturalismo que engendrou a Revolução Francesa e o utilitarismo, seguido do evolucionismo que engendraram a luta de classes e a Revolução Comunista. Rompidos os freios da Escolástica, que continha, nos séculos IX ao século XI, os exageros dos Espíritos, a inteligência humana manifestou-se pelas mais variadas formas interpretativas do universo e da vida, multiplicando-se as correntes filosóficas, todas oriundas das elucubrações dos gregos antigos, trazendo a confusão e o desespero. Desenvolveram-se novas teorias políticas, umas fundadas sobre o individualismo em detrimento do pessoalismo, como nos casos de Locke ou Rousseau, outras baseadas numa concepção de Estado absorvente e anulador das liberdades humanas, como no caso de Hobbes. Umas são como a deificação do indivíduo, outras como a deificação do Estado, ambas baseadas na exclusiva consideração do homem sem Deus, ou para exaltá-lo ou para mesquinhá-lo. Estabelece-se o sufragio universal como instrumento criador da soberania das nações e sua expressão, abre aspas, real, fecha aspas, em contraposição às expressões ideais. Os governos são reduzidos a joguetes à mercê das ondas encapeladas das massas populares, e a sociedade é reduzida também a um joguete sobre as vagas incertas do relativismo moral e jurídico. A liberdade humana não é mais um sentido de harmonia e de equilíbrio, mas uma expressão do egoísmo individual e do despotismo das massas. Um novo direito e uma nova economia inspiram todas as legislações. Novos processos e métodos orientam a pedagogia, novos cânones traçam as normas da interpretação estética. Tudo é dominado, por fim, pela superstição científica que se dogmatiza e se transforma em cego fanatismo. Quebram-se os padrões morais vinculados ao sentido da origem e da finalidade do homem em Deus. É o agnosticismo, filho do humanismo, a consideração exclusiva do homem, sem passado e sem futuro, o homem-ilha, no oceano do tempo. Mas, desse agnosticismo, procede a sua própria negação, quando surge o, abre aspas, materialismo dogmático, fecha aspas, extremo oposto da teologia, ele próprio, uma nova teologia, uma nova religião, a religião do ateísmo, cuja liturgia é a violência de Sorel. O valor das expressões negativas A propósito, escrevi no meu livro Sofrimento Universal, abre aspas, A estátua de Lenin e a adoração das massas em torno do grande ídolo, longe de ter uma significação negativista, exprime, através da sublimação política, a cristalização do fenômeno religioso sob a compreensão dos métodos e processos da sociologia experimental, do materialismo impondo um sistema de vida e procurando enquadrar nos seus postulados todo o complexo da aspiração humana. O fenômeno russo já não pode ser tomado, em hipótese alguma, como uma expressão de negação de espírito, de aspiração transcendental. A luta que se abriu no país dos sovietes contra toda religião foi um movimento ao qual poderemos, sem receio de erro, denominar o grande movimento religioso da Rússia. Em matemática, equivalem-se o sinal mais e o sinal menos. Ambos consideram quantidades em possibilidade, o que representa, em última análise, quantidades em afirmação. Na concepção infinita do universo, cabem todas as expressões suscetíveis de serem ideadas, querem subtração, querem adição. E, por isso, a afirmação e a negação se encontram e se fundem numa mesma fisionomia interior. Ambas se traduzem pelos mesmos processos. Nega, na verdade, apenas o que não pensa, o que se desinteressa pela concepção do mundo e pela finalidade da existência. Negam os que só cogitam do empírico, do positivo. Esses é que constituem, na forma aparente de suas atividades pragmáticas, os legítimos representantes do materialismo. É, abre aspas, a serpente mordendo a própria cauda, símbolo em que a sabedoria milenária das civilizações exprimiu os movimentos eternos, a eterna dialética, o problema do ser e do não ser. Fecha aspas. O marxismo pode ser expressado pelo sinal menos, o espiritualismo pelo sinal mais. Só o positivismo da burguesia, do ocidente, será expresso por zero, porque só nega, não considera as causas e as finalidades últimas. Vemos, realmente, neste começo de século, sobre o panorama de mais de 100 anos de experimentação científica, de inquietação filosófica, de uma agitação na literatura e uma política em movimentos contínuos de libertação, três expressões de humanidade bem distintas. Duas de afirmação, de concepção integral, de nítido finalismo, uma de negação, de concepção parcial, de antifinalismo. O antifinalismo burguês É aqui que eu quero declarar, com a mais sincera convicção, que o materialismo histórico, o marxismo, está no mesmo campo em que se encontra o espiritualismo, o senso totalista do universo. O notável escritor brasileiro Tristão de Ataíde demonstrou, numa série de conferências realizadas em São Paulo e no Rio, que o marxismo não passa de uma fase nova da própria civilização capitalista, um desdobramento das consequências do cientificismo experimental dos nossos dias. Isso é uma profunda verdade, considerando-se o problema do ponto de vista econômico ou do jogo cego das forças da produção, uma vez que o próprio Karl Marx afirma ser um continuador da economia clássica. Mas, se considerarmos o marxismo não nas suas conclusões científicas e sim na sua essência ética, teremos de concluir que o marxismo é uma reação idealista contra uma cultura materialista. Nessas condições, o lado oposto, o lado da verdade ideal, não é a filosofia de ação de Karl Marx, mas o antifinalismo da filosofia burguesa. Indo ao fundo da questão, só encontramos materialistas na burguesia do Ocidente, porque, distinguindo-a um caráter de abstração, a sua mentalidade pode ser expressa por zero, enquanto o comunismo é uma expressão negativa, portanto, ideal. Dizendo-se continuador das escolas econômicas da burguesia, adotando o mesmo critério naturalista dos fisiocratas e manchesterianos, subordinando-se ao materialismo burguês de Darwin, Lamarck e Heikel, Marx avança tanto nesse mesmo materialismo que chega ao extremo oposto, torna-se o marco de onde nós partimos para uma concepção espiritual do universo. Nietzsche, Leopardi e Marx Tem-se dito que o marxismo erra pela unilateralidade, erra pela subordinação que pretende fazer da sociologia e economia, erra pela apreciação do homem apenas como uma força de produção. E isso é verdade, uma vez que o ser humano se distingue e manifesta por três expressões distintas fundidas na sua integralidade, a espiritual, a intelectual e a material. De fato, considerando sob esse ponto de vista, o comunismo incorre no mesmo erro do individualismo de Nietzsche, que arranca a criatura humana do seu plano natural para projetá-la na expansão monstruosa do super-homem. O coletivismo marxista deforma o indivíduo e cria a massa em que este deve permanecer, ao passo que Nietzsche arranca o homem de seu plano natural para projetá-lo na expressão dominadora do super-homem, e enquanto o poeta Leopardi, que será como Mussetti, Heine e Byron, seu grande teorizador em Schopenhauer, arrasta a criatura humana de seu nível para rolar com ela para os abismos do nilismo, da anarquia e do tédio. Karl Marx idealiza a super-coletividade, tomando o instinto, o sangue, a carne e o espírito de todos os componentes da massa para fixar o tipo uniforme de homem medíocre e plasmar nessa argila em que se fundem os contornos do dominador Apolíneo e do quasímodo misântropo, o monstruoso ente plural, agindo segundo os impulsos desenfreados dos sentidos animais. O homem que se hipertrofia em Nietzsche e se amesquinha em Schopenhauer desaparece na concepção de Marx. Marx, Hegel e Kant O marxismo é o erro na verdade porque nega a finalidade do espírito e o valor ideal da concepção mística e faz mais, relega uma condição secundária às próprias aspirações estéticas, tentando criar o padrão do homem segundo o que podemos denominar a psicologia da máquina. No entanto, há um aspecto que cumpre a sinalar no marxismo. É o seu ponto de partida de desassombrada, corajosa negação. O marxismo procede diretamente de Kant e de Hegel. Ao passo que Kant considera o mundo como ele é, Hegel trata de explicar o seu desenvolvimento. Nada há imóvel. A ideia absoluta traduz-se no movimento contínuo, do movimento constante da ideia absoluta procede o desenvolvimento do universo. A tese gera antítese, ambas se fundem na síntese e esta se divide novamente. Hegel é um idealista, mas o seu sistema encerra o pensamento revolucionário. É Foemba, seu discípulo, que absorve, há um tempo, o processo dialético e o senso evolucionista materialista experimental. Ele mostra, resume didaticamente, Reazanov em Marx e Engels, abre aspas, que todas as nossas ideias sobre Deus, os diferentes sistemas religiosos compreendido o cristianismo, são o produto do homem mesmo, não foi Deus quem criou o homem, mas o homem quem criou Deus a sua imagem, fecha aspas. De sorte que o homem é o princípio fundamental da filosofia de Foemba, abre aspas, a lei suprema para o mundo humano não é a lei de Deus, mas o bem do homem. Por outras palavras, ao antigo princípio teológico, ele opõe o princípio antropológico, fecha aspas. Marx completa a evolução do pensamento germânico, criando a sua filosofia de ação. Ele se baseia na dialética de Hegel, no materialismo de Foemba, no utopismo de Saint-Simon e seus discípulos na teoria dos impulsos de Fourier. Baseia-se, sobretudo, na precedência da matéria sobre o espírito. Houve tempos em que o homem existiu sem consciência, esta veio depois. Porém, Karl Marx procede, como quase todos os valores filosóficos e sociológicos de sua época, do gênio de Immanuel Kant. Obscuro, complicado, profundo, Kant exprime, na verdade, a caótica nebulosa do espírito do seu tempo, da qual se haviam de destacar as grandes ideias nucleares de sistemas geradores de novos rumos científicos, sociológicos, religiosos e políticos. Kant é como essas imensas e transcendentes sinfonias wagnerianas que parecem usinas animadoras de estranhas harmonias, contendo na sua grande massa como que o limbo de todos os ritmos. Desenvolvem-se em Kant as forças paralelas da moral dogmática e do sistema crítico. Ele vem de Leibniz e de Wolff, de Rousseau e de Newton. É o grande complexo despertado por Hume do sonho dogmático de que derivarão constelações de filósofos e pensadores. O século XIX acorda com essa linguagem que vai traduzir-se na Lei dos Três Estados de Augusto Comte, na Sociologia Cósmica e Mecânica de Spencer, no Monismo de Heikel e Lamarck, no cientificismo evolucionista de Darwin, de que Virchow deduz a linha política do socialismo. Desse impulso inicial procede, de certa forma, o individualismo de Nietzsche e de Carlyle, de Schopenhauer, o socialismo de Blanc, de La Salle e toda essa galeria do anarquismo que vai de Prudhomme e Max Steiner, Bucanini, Kropotkine e Toucher. Karl Marx também saiu dessa imensa nebulosa. Ele parte de Hegel, guardando sempre a linha do desenvolvimento dialético no que o seu sistema tem de filosofia, mas, com Foenbach, ele se transporta para o campo do evolucionismo experimental, caminhando paralelamente com Spencer, e é no utopismo quase místico dos franceses que ele vai buscar sua índole política. Faltava ao socialismo francês que tão grande influência exercia na Alemanha e na Rússia o pensamento filosófico harmonizado com o pensamento científico. O marxismo fundiu todos os elementos e traçou suas grandes conclusões. A negação como ideia O senso científico, porém, era um desdobramento do nominalismo e Marx, entrando nesse campo, desvia-se do idealismo de Hegel. Nesse desvio, como que traça um círculo e torna Hegel ao velho idealismo que já tinha vindo remotamente de Platão e entrava no século XIX tendo passado pelo cerrado nevoeiro de Kant para brilhar de novo em Hegel e Schelling? Realmente, de que prova rigorosamente científica parte o materialismo para negar a Deus e o Espírito? Se esse materialismo procede mais remotamente de Kant e se esse demonstra que a essência das coisas nos será sempre inatingível, então, como podem Foenbach e Marx afirmar a inexistência desse inatingível? Se a prova da afirmação é tão impossível como a da negação segundo os processos experimentais, nesse caso, a negação tem um valor ideal, esse valor repudiado pelos nominalistas e aceito pelos finalistas. Considerado o conceito do universo e do homem como uma concepção ideal, apreciada a ideia negativa segundo seu valor essencial, considerada a filosofia marxista como filosofia de ação, como ela própria se denomina, porque dá um sentido social à filosofia de Foenbach, examinando o caráter finalista da doutrina de Marx, chegamos à conclusão de que o marxismo é apenas o misticismo às avessas. É o misticismo da sua própria raça. Para se compreender a essência recôndita do socialismo de Marx, é preciso conhecer o Talmud e a concepção temporal que se tinha na Judéia sobre o advento do Messias. Em última análise, essa, abre aspas, ateocracia, fecha aspas, que domina a Rússia, não passa da velha teocracia hebreia revestida da forma negativa. O autor de O Capital espera o Messias, que não é um homem, mas uma classe. O seu governo será uma verga de ferro, como diz o Talmud. O materialismo histórico não é, pois, em última análise, uma negação do ideal, nem mesmo do sobrenatural. É uma forma de afirmação na negação, pois, negando, confirma, no polo oposto, o idealismo de Hegel e repele a crítica de Kant e vai mais longe, firmando o dogma materialista, demonstra a viabilidade do dogma teológico. Eis por que, não tendo o marxismo vencido nos países materialistas industrializados do Ocidente, onde o capital e a máquina expulsaram, de há muito, a Deus e o espírito das fábricas e das metrópoles, pôde vencer na velha Rússia mística, onde as multidões se ajoelhavam chorando diante do gênero de Dostoiévski, que lhe mostrava no céu o objetivo de uma raça agitada nos seus dramas seculares e trazendo no fundo da nacionalidade o substratum do sobrenaturalismo oriental. O cavalo de Átila. E eis por que considero o fenômeno marxista dessa Rússia santa para tomarmos a denominação que lhe dão os poetas revolucionários como a avalanche de Deus, o cavalo de Átila que ameaça esmagar uma civilização esquecida das superiores e eternas finalidades do homem. Essa humanidade que denominei no transcurso desse estudo a terceira humanidade a humanidade ateísta está agonizando entre as duas forças que a comprimem a força da afirmação e a força da negação ambas finalistas contrárias ao sentido antifinalista dos povos que esqueceram a sua origem e tendo consagrado seus direitos não se lembraram de reafirmar os seus deveres das trevas dessa nova idade média de que Nicholas Birdiaef escreveu desdobra o panorama de angústias vai nascer uma nova humanidade nada poderá conter o esboroamento da civilização ocidental porque ela traz em si mesma os germes da sua ruína as forças morais submeteram seu domínio completo dos interesses econômicos baseados nas máximas expressões das liberdades individuais o império da máquina o liberalismo econômico deu forças suficientes à máquina que a ciência e o gênio inventivo aperfeiçoaram nos mínimos detalhes e as invenções exerceram sobre os homens aquele magnetismo previsto por Gabriel Tardê a máquina enxotou o homem das cidades depois de o ter chamado para a ilusória fartura a máquina produzirá muito produzirá para o fogo e para o mar não produzirá para o seu criador a máquina criará castas soberbas que fugurarão no luxo e no esplendor mas que estarão sempre inquietas pois cada dia há novos condenados por ela a descer para a forçosa proletarização tudo se mecanizará e os governos não mais governarão porque a máquina confirma o império do individualismo econômico e os governos limitados pelo senso precavido dos velhos nominalismos não trazem dentro de si já não dizemos o finalismo dos princípios teológicos mas nem mesmo o apriorismo kantiano a máquina tem a sua psicologia tem sua filosofia tem o seu orgulho tem os seus processos e o funcionamento dos poderes nas democracias ocidentais obedece ao ritmo desse metabolismo e dessas concepções de movimentos da máquina essa psicologia passará a sociedade como já está passando e o reflexo condicionado a submissão dos movimentos humanos aos movimentos da máquina mecanizarão todos os ritmos segundo o imperativo da evolução técnica a casa do homem não será mais o lar espiritualizado mas a máquina de morar e as linhas da arquitetura serão as de uma cômoda com gavetas porque esse é o sentido dominante do século a arte do homem será a arte da deformação como observa Baird e A.F. a arte de que os expressionistas foram os adivinhos ou a arte de decomposição geométrica de que os cubistas foram os anunciadores e Picasso o vidente ou a arte da eletricidade dos discos das alavancas dos espectros solares decompostos no dinamismo dos futuristas ou essa cousa complexa fragmentária como um Belchior que é o surrealismo a alma do homem será essa coisa confusa do relativismo psicológico de Pirandello e será esse nimbo soturno onde a psicanálise de Freud penetra com uma lâmpada como um ladrão de noite uma humanidade em agonia é a terceira humanidade que encerra o seu ciclo ela perdeu o seu centro ideal de movimentos já não há uma gravitação social mas rotações de indivíduos em torno de si mesmos criando nos domínios econômicos os grandes trusts e monopólios e criando nos domínios políticos os grandes núcleos oligárquicos fundados no próprio espírito individualista do século passado é a época dos sindicatos financeiros e dos partidos políticos do jogo das bolsas e do sufragio universal que doloroso quadro o dessa triste humanidade tendo chegado aos extremos progressos materiais as nações de balde tentam por ordem nas suas relações mútuas e nas suas atividades internas a liberdade tornou-se o monopólio dos egoístas dos inescrupulosos dos potentados o comércio internacional que foi uma das causas das desorganizações da estrutura econômica de cada povo opera-se agora num sentido de individualismo ou de chauvinismo desequilibrando completamente a produção e o consumo universais a luta de classe consequência da ausência de harmonia das atividades produturas e dos opressores princípios da chamada abre aspas liberdade contratual fecha aspas prossegue num ritmo de violência e de ódio segundo as prescrições de Sorrell de acordo com a tese da evolução das espécies e o jogo dialético das forças sociais proletarizam-se as classes médias os pequenos burgueses e até os detentores de menores somas de capital fenômeno este subordinado à fatalidade do stug for life darwiniano transformado em dogma na ética de Marx o desespero entra por todos os lares a miséria oprime os trabalhadores intelectuais e manuais o jogo dos negócios desorganiza a economia pública e privada abala todos os dias as pequenas fortunas as modestas economias e atenta contra o princípio cristão da propriedade o dinheiro elemento estático expressivo de limitadas quantidades de ouro contrastando com a produção cujo dinamismo se acelera na razão direta dos aperfeiçoamentos técnicos torna-se o grande bolchevista o anarquizador de todo o ritmo do trabalho humano a escravidão dos juros pesa sobre todos os esforços do labor honesto oprime os orçamentos das nações e solapa a economia privada os povos estão sobrecarregados de impostos os governos se encontram em situação de insolvência angústia das massas populares deflagra-se em revoluções sem objetivo em desorientadas insurreições e mazorcas arbitrárias de 1918 a 1934 tivemos além da grande revolução russa a revolução na Itália na Alemanha em Portugal na Áustria na Hungria na Bulgária na Grécia na Espanha na Irlanda no Egito em Chipre em Marrocos no Peru na Bolívia no Chile no Paraguai no Equador no Uruguai na Argentina no México na América Central em Cuba no Afeganistão nas Índias na China no Brasil sendo que em muitos desses países as revoluções se repetiram e se repetem com índoles as mais variadas no panorama internacional teme-se as guerras o Japão demonstra a inutilidade da Liga das Nações no caso da Manchúria a guerra sul-americana entre Paraguai e Bolívia está desafiando o prestígio moral dos povos a Europa sofrendo de males incuráveis trata de preparar-se para a próxima guerra aqui há uma nota essa página foi escrita seis anos antes da Segunda Grande Guerra Mundial continuemos as crises econômicas multiplicam-se a queda da Libra em 1931 repercute como a falência de princípios financeiros que pareciam indestrutíveis a NEP na Rússia desmoraliza ao mesmo tempo o comunismo e o liberalismo fortalecendo a ideia do Estado que paira sobre as ruínas da economia clássica e da economia marxista inaugurando um regime faraônico de escravização do proletariado nos Estados Unidos a NRA investe contra velhos métodos que tremem nos alicerces desde a queda ostensiva do dólar o estrondo das falências em massa a ditadura imoral das bolsas a tirania do câmbio a agonia da produção cujo aparelho circulatório se esclerosou perdendo a elasticidade a angústia dos governos insolváveis o problema do desemprego e da incapacidade de aquisição das massas consumidoras a miséria que se multiplica tudo isso está mostrando o panorama trágico de uma civilização que morre inútil todo o esforço dos governos a conferência econômica de Londres em 1932 fracassou vergonhosamente por falta de autoridade moral dos governos no mundo dos negócios o mesmo tem acontecido com as conferências para o desarmamento a guerra doaneira corre paralela com a fabricação de submarinos e cruzadores aeroplanos e canhões um pavor recíproco arrepia os povos a humanidade é tomada do terror de si mesma no campo do pensamento a desordem é porém maior podemos ainda passar para estas linhas as palavras de Farias Brito escritas no começo desse século abre aspas todos sentem no estado presente do mundo um mal estar indefinível uma agonia tremenda já não é somente nas camadas inferiores da sociedade que isto se nota também os chefes também os que se acham à frente dos movimentos políticos dos povos constantemente estão a se queixar fecha aspas que espetáculo prossegue Farias Brito que nos oferecem presentemente as lutas dos povos observai e vereis que é o mais desesperador e terrível sendo que jamais passou a consciência humana por tão violentas agitações em primeiro lugar debaixo de uma certa aparência de desenvolvimento e de cultura em toda parte domina a injustiça fecha aspas e comenta ainda o grande pensador brasileiro abre aspas ao absolutismo do papa e dos reis sucedeu nas democracias o absolutismo dos capitalistas e banqueiros mil vezes mais detestáveis fecha aspas o desprestígio das forças morais a incapacidade de ação da inteligência humana em face do desenvolvimento cego das forças materiais da sociedade são uma consequência do extremo individualismo abre aspas a quebra do sentido de unidade espiritual fecha aspas escrevi no meu livro psicologia da revolução determinou no transcurso do século a fragmentação da inteligência humana e seu consequente desprestígio em face de uma unidade econômica cada vez maior fecha aspas o século 19 foi de análise de fragmentação de individualismos agudos e unilateralidades arbitrárias tanto na ciência como nas artes tanto na moral e no direito como na política cada capítulo de determinada ciência transformou-se em ciência particular as especializações exprimem não só um grande sentido técnico mas principalmente um sentido de divisionismo e de parcialismo característicos de uma época histórica o panorama que nos oferece este começo do século 20 é de anarquia de confusão caótica alguma coisa está morrendo é a terceira humanidade a humanidade ateísta sobre a terra inflamada de ódios comburentes perpassa o gemido do homem atravessando os espaços planetários a terra leva consigo pelos roteiros gelados do infinito a tragédia do pensamento e o desespero dos corações é a flor da vida que sobre os escombros e as dores de um inverno melancólico renasce numa misteriosa primavera de angústias é do seio da noite que nasce a madrugada já se notam os primeiros sinais da aurora na espessa treva gemente os novos tempos mas os que são moços pertencem a outra humanidade que está nascendo e que saberá em cada país criar novos padrões de cultura de moral de direito de administração e de política e criará uma nova autoridade baseada numa concepção de origem e de finalidade do mundo e criará um novo processo de relações sociais e econômicas e criará o Estado integralista consultando a um tempo a aspiração do infinito da criatura humana e as contingências da vida material o Estado que salve o homem da ditadura cruel do materialismo finalista e da ditadura sem finalidade da plutocracia democrática e das oligarquias políticas e financeiras o Estado que defenda o indivíduo contra a sociedade e a sociedade contra o indivíduo o Estado que seja o impositor do equilíbrio o mediador máximo o juízo o orientador o propulsor o Estado capaz de renovar-se por si mesmo de conformidade com as novas e crescentes necessidades da vida humana o Estado que procure suas origens na própria origem do universo e do homem e rume para a finalidade suprema do espírito integrado nas suas próprias forças todas as forças humanas superiores o Estado que faça circular as produções estagnadas e arranque da avareza acumuladora do ouro o cetro com que esta impera sobre os governos do mundo anestesiados pela falsa democracia esse Estado realizará a possível felicidade na Terra baseada na confiança em Deus no amor do próximo sem precisar excluir os valores científicos mas subordinando a ciência a um pensamento superior da finalidade humana a filosofia a sociologia a economia a ciência a literatura as artes a política terão no novo Estado a sua expressão integral no Brasil esse Estado será realizado um dia e marcará o início de uma era em que se afirmará a quarta humanidade a quarta humanidade a primeira humanidade foi politeísta a segunda monoteísta a terceira ateísta como será a quarta o homem telúrico de que nos fala Kesserling no seu estudo sobre a América Latina está muito próximo pelas suas raízes étnicas do selvagem politeísta do novo mundo é preciso não tomarmos o politeísmo de um modo superficial segundo as expressões meramente formais dos tótens e tabus há qualquer coisa mais profunda na adoração dos fetiches ela é ao mesmo tempo um sinal da revelação divina e um índice de comunhão cósmica é a intercorrespondência entre os complexos psicológicos e o complexo cosmológico não é apenas na mitologia que devemos estudar a índole politeísta mas no material linguístico nas raízes vocabulários na analogia das imagens que estabelece íntimas correspondências entre o concreto e o abstrato a raça brasileira e de modo geral a sul-americana tem um sentido cósmico originado das fontes étnicas cumpre observar que as ondas imigratórias arianas e semitas que se espraiam em nosso continente não alteram a fisionomia profunda da alma americana assim como existe um meio físico existe um meio étnico imperativo essa origem próxima da terra apresenta-nos como que a transposição de planos históricos transladando as eras primitivas para o século da máquina a idade da pedra convive com a idade do rádio o luxo moderníssimo de Copacabana é contemporâneo das malocas e tabas selvagens isso que parece não ter importância aparente é um fator decisivo na massa social possuímos em plena virgindade de inteligência a sutil penetração a perscociência a acuidade de instintos que revelam a infância ainda sob a impressão forte dos quase imponderáveis segredos da natureza as ideias nítidas do espiritualismo cristão que nos trouxeram os jesuítas logo após a descoberta ganharam uma forte vitalidade impregnando-se do ingênuo espírito de uma raça cósmica o cristianismo como evolução espiritual e profunda é a religião por excelência destinada ao gentil em outras zonas do globo o gentil possuía já uma religião organizada eram os romanos os gregos os gauleses os germanos os celtas finalmente os mouros e os chineses na América era o homem no politeísmo nascente ainda não estilizado por conseguinte com um acúmulo de energia subjetiva poderosa através do processo de cruzamento étnico de amálgamas sociais o monoteísmo cristão absorveu as forças bárbaras e refugiu numa expressão inédita se para ser perfeito o homem deve tornar-se uma criança conforme afirmam os evangelhos a raça americana entra para o cristianismo em toda a inocência cândida de uma infância selvagem o estudo das manifestações religiosas das populações brasileiras em que se mesclaram a mitologia tupi e os ritos africanos revela-nos o formidável potencial de energia mística expressivo notadamente nos grupos sociais do nordeste há em nossa raça um notável poder religioso essa fisionomia geral da primeira humanidade a politeísta tem uma profunda analogia com o estado de espírito da era da máquina último estágio da terceira humanidade a ateísta o complexo cósmico predominante naquela é semelhante ao complexo subjetivo que nesta prepondera a conjunção dos dois fenômenos dá ao espiritualismo brasileiro uma força nova o nosso cristianismo tem o sentido de humanidade profundo uma delicadeza incomparável que exprime de modo eloquente o próprio temperamento de um povo a influência que sobre nós exerceu a cultura do século 19 e o experimentalismo científico longe de apagar os traços caracterizadores da nossa personalidade espiritual filtrou-se através das cátedras divulgaduras abrindo imensas possibilidades ao nosso poder de pesquisas e ao nosso gênio inventivo sem abalar o alicerce de nossa índole moral o materialismo grosseiro ficou apenas no litoral em alguns aspectos das grandes metrópoles uma unidade sentimental assombrosa fixa-se em todas as latitudes ela é a base sobre a qual se assenta a nossa superioridade de vistas a largueza de nossos gestos fraternos e hospitaleiros nosso despreendimento altruísta nenhum povo é mais amável mais coração aberto é evado de defeitos de educação esse caráter persiste em nossa gente num vasto sentido de universalidade a extensão territorial da América Latina o desdobramento dos horizontes a origem próxima do nomadismo das tribos selvagens tudo isso concorre para criar um espírito novo ao próprio conceito de propriedade o desbravamento contínuo das florestas os amplos latifúndios pastoris a rarefação demográfica criam no fundo de nosso espírito um desejo forte de cooperação humana e as correntes imigratórias de todas as raças que para aqui se dirigem encontram um meio moral propício aos caldeamentos fecundos do ponto de vista do meio físico é a américa latina o teatro onde se verificará da maneira mais promissora o nascimento de um tipo novo de humanidade a zona intertropical escreve alberto torres é o berço do animal humano foi em climas médios ou cálidos se fixou o tipo mais perfeito do reino animal aí floresceram as primeiras e mais luxuriantes civilizações para aí convergem naturalmente as aspirações e desejos dos homens de todas as regiões só o esgotamento do solo a proliferação das populações as incursões bárbaras e as guerras conseguiram arremessar grandes massas de populações para as zonas frias é natural que o homem tende a voltar para seu berço sempre que aí encontre terras férteis e climas propícios à vida em seu livro abre aspas raça cósmica fecha aspas o sociólogo mexicano José de Vasconcelos estabelece para a quarta humanidade para a civilização do futuro o trecho da América compreendido entre as bacias do Amazonas e do Prata é mais ou menos a opinião de Kessling cumpre ainda notar que a marcha das civilizações desde os tempos históricos realiza-se no sentido do oriente para o ocidente agora que a decadência da civilização europeia é proclamada pelos próprios pensadores do velho mundo aproxima-se o dia da América Latina uma vez que a América anglo-saxônica floresceu dentro da agonizante civilização da Europa se apreciarmos o aspecto econômico do mundo verificamos que a civilização da terceira humanidade ateísta teve uma base na rula e no petróleo as indústrias desenvolveram-se e os capitais se acumularam nas regiões do globo onde esses combustíveis se encontravam em maior quantidade consequentemente a concentração do ouro nessas regiões do planeta dentro do espírito da crescente internacionalização do comércio e subordinando-se o conceito do meio circulante aos padrões fixos e estáticos do ouro a civilização da rula e do petróleo produziu o desequilíbrio econômico do mundo dividindo as nações em categorias de grandes potências capitalistas e industriais e povos coloniais e semicoloniais a América do Sul tornou-se uma semicolônia nessa situação os seus credores para justificar a opressão e o latrocínio divulgaram a falsa teoria da superioridade racial esse tipo dólico louro que nos tempos em que a navegação nos mares tenebrosos dependia do heroísmo não descobriram nenhuma terra passaram a ter hegemonia dos mares já descobertos quando o heroísmo foi substituído pela máquina a vapor então para explicar os seus progressos começaram a medir crânios proclamando a inferioridade dos povos morenos inclusive da raça latina hoje a aplicação da eletricidade vai derrubar definitivamente o orgulho das raças que se dizem superiores a eletricidade afirmei em 1923 num discurso na escola superior de mecânica e eletricidade de São Paulo vai ser a grande fraternizadora dos povos realmente o progresso técnico torna-se cada vez mais assombroso isso trará como resultado o crescente aperfeiçoamento da máquina o aumento em proporção geométrica da sua eficiência na produção e na perfectibilidade dos artefatos o produto industrial cujo preço é mais elevado que o do produto agrícola torna-se hoje mais caro por dois motivos que a máquina vai eliminar progressivamente primeiro a mão de obra cujas necessidades até agora tem exigido maior número de trabalhadores do que a agricultura segundo o menor volume de produção em confronto com a produção agrícola quanto mais a máquina se aperfeiçoar quanto mais eficiente ela se tornar teremos como consequência a vulgarização em massa dos artefatos o aumento da oferta pelo barateamento e perfectibilidade dos produtos dentro das próprias leis da economia clássica a predominância do produto agrário sobre os produtos industriais vai ser uma fatalidade neste século uma fatalidade que virá do próprio progresso técnico eis porque este novo século ainda nisso se parece com os tempos primitivos das sociedades humanas ele retornará à grandeza da agricultura nesse dia que não está longe os países de vastos latifúndios terão hegemonia econômica não deve assaltar nos a menor dúvida em afirmar que antes do crepúsculo do século a América do Sul particularmente o Brasil terão uma importância econômica decisiva no mundo os caldeamentos étnicos que aqui se processam estão produzindo um novo tipo de humanidade seus característicos fundamentais são a a agudeza dos instintos pela proximidade étnica com o selvagem intimamente ligado a sutis intercorrespondências com o meio cósmico essa fina inteligência do nosso cabuclo desconfiado arguto capaz de compreender tudo por um simples olhar é uma expressão humana genuinamente nossa b a extrema bondade procedente da candura infantil dos povos crianças e que nos dá uma capacidade moral inigualável para considerar os problemas sociais e internacionais numa atitude superior isenta dos pavores e ódios que solapam os povos antigos c a profunda espiritualidade que confere ao nosso sentimento cristão uma pureza inatingida por outros povos d a tenacidade na luta já aprovada em quatro séculos de desbravamento das florestas da escravidão econômica da pobreza de combustíveis numa obra sem igual no mundo a organização da nossa agricultura e da nossa pecuária é o maior milagre racial destes últimos tempos quase igual porção de território só foi desvirginada pelos Estados Unidos da América do Norte porém em circunstâncias econômicas muito mais favoráveis quando da independência do Brasil em 1822 só o estado da Virgínia nos Estados Unidos extraia 50 mil toneladas de rula avolumando-se essa proporção até atingir a metade de toda a produção do mundo isso facilitou o desenvolvimento das vias férreas cujo critério de penetração era o oposto ao nosso no Brasil só se constrói a via ferra quando a zona a ser procurada já tem valor econômico antes dos trilhos ia o homem com seus carros de boi e tropas de burros nos Estados Unidos acontecia o contrário iam primeiros trilhos dada a facilidade do combustível e do aproveitamento do ferro a organização portanto da agricultura no Brasil foi uma obra heróica sem precedentes no mundo tamanha capacidade de esforço nos leva a afirmar sem receio de engano que um grande destino está reservado a este continente logo novos processos propiciadores de energia possam substituir os combustíveis minerais estabelecendo a igualdade entre os povos vai se aproximando a hora em que surgirá a grande civilização atlântica desde já precisamos preparar as novas gerações para uma larga política continental a América Latina está destinada a formar uma verdadeira confederação a união mais íntima entre os americanos meridionais dará a cada povo de nossa América uma segura independência econômica a implantação de estados integralistas em cada uma das nações do continente será o primeiro passo em que temos de dar em conjunto esse movimento que se iniciou no Brasil deverá estender-se pelos países sul-americanos a suspensão de todas as barreiras alfandegárias entre esses povos e o mais íntimo intercâmbio cultural e espiritual devem ser a preocupação imediata dos estados integralistas sul-americanos com essa sólida estrutura econômica e moral poderemos nós povos escravizados erguer a cabeça e solucionar conjuntamente as nossas diferenças a nossa situação de tributários explorados pelo supercapitalismo anticristão lutando pela libertação da América devemos realizar o sonho de Bolívar a luta de classe que atormenta a Europa nós poderemos evitá-la fazendo o que a Europa não fez quando era tempo a onda sindicalista de forte sentido surrealiano desencadeou-se no velho mundo favorecida pelo estoicismo do Estado liberal indiferente diante do espetáculo trágico da luta entre opressores e oprimidos é que uma filosofia materialista dominou as nações europeias todas as injustiças foram justificadas pelo Stugel for Life de Darwin sistematizado pelos evolucionismos espenserianos e raikeliano é essa mesma filosofia ateísta que nega o valor espiritual do homem a que serve de base ao socialismo experimental de Marx em filosofia a terceira humanidade adotou a palavra mágica abre aspas evolução fecha aspas em política adotou a palavra abre aspas luta fecha aspas e assim todo o espetáculo do mundo moderno é um espetáculo de embates de antagonismos inconciliáveis no campo da economia é a lei da concorrência estabelecendo a luta comercial a liberdade de contrato estabelecendo a luta de classes na esfera da política interna é a lei do sufragio estabelecendo a luta dos partidos nos domínios da política externa é a lei do nacionalismo econômico militar sem base ética estabelecendo a luta das alfândegas e a luta surda das diplomacias hipócritas e das sessões secretas dos estados maiores dos exércitos a luta pelo direito que von Ilhering desdobra num impressionante panorama revela todo o aspecto de uma civilização em que o homem está entregue a si mesmo sem uma filosofia uma crença que lhe forneça regras para as ações evidencia ao mesmo tempo o sentido profundo de batalha permanente em que o estado liberal democrático materialista e estoico lançou a sociedade a lei do século 19 é a lei da violência e assim como o individualismo desenfreado e egoísta inspirou os códigos civis e comerciais abrindo nas arenas dos foros a degradante batalha dos soros dos interesses ele inspirou a revolta das classes trabalhadoras cuja luta soros sistematiza em suas abre aspas reflexões sobre a violência fecha aspas que se tornam a bíblia dos agitadores das massas o combate não é apenas entre o capital e o trabalho ele se desdobra estabelecendo terríveis disputas entre o capital e o mesmo capital segundo o próprio ritmo exposto por Marx e entre o trabalho e o mesmo trabalho que fica entregue às leis da concorrência contra essa cruel civilização que já agoniza nos estertores das crises econômicas levantar-se a nova civilização depois da humanidade ateísta virá a humanidade integralista é a quarta humanidade como um sol que vai nascer ela já projeta seus primeiros clarões uma nova luz se anuncia no mundo é a Atlântida que ressurge a nova civilização realizará a grande síntese síntese filosófica síntese política mas principalmente síntese das idades humanas no velho berço da latinidade ergueu-se o fácil como adição de forças nacionais no báltico onde estão os remanescentes arianos ergueu-se a cruço ástica expressão de um sentido racial e símbolo de movimentos humanos na estepe a bandeira vermelha desfraudou-se com o velho espírito semita de totalizações humanas num sentido de materialismo aqui no Brasil o homem arguto cheio dos instintos percuscientes que herdou de seus próximos avós selvagens o homem telúrico plasmado dentro dos puros sentimentos espiritualistas e cristãos desfrauda a bandeira do sigma essa bandeira afirma a suprema síntese e desdobra-se num largo sentido humano e universal nascerá aqui o novo direito a nova política do estado revolucionário com finalidade moral prefixada não será certamente o estado totalitário de um absolutismo absorvente mas o estado integral índice ele próprio das relações dos movimentos sociais nele a revolução deixa de ser a desordem individualista classista ou partidária para ser o direito do espírito de intervir no desenvolvimento das forças materiais da sociedade recompondo equilíbrio segundo um pensamento de justiça a lei deixará de ser o tabu rígido a cristalização do direito despótico para ganhar aquela plasticidade preconizada já remotamente no evangelho quando Jesus afirma o sábado foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado partindo de uma concepção espiritual do universo o novo estado será ao mesmo tempo realista e prático a contribuição experimental e científica do século XIX o subsídio de conhecimentos naturais que advieram da humanidade ateísta dará ao estado integral os elementos com que jogará no esforço contínuo de impor equilíbrios morais no mundo material concebendo o homem como uma criatura de Deus e a nação e o estado como criaturas do homem a ciência não é renegada mas passa a ser a servidora do homem em vez de ser o tirano que o subjuga por isso que esse movimento que se processa nas vésperas do aparecimento do novo tipo de humanidade começa por uma obra de revisão do passado servindo-se de todos os elementos humanos para a realização da grande síntese em meio ao trupel cambaleante de um mundo que morre escutamos já nitidamente os passos da quarta humanidade de um mundo e